Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês um vídeo muito diferente Sim, hoje nós iremos irritar jogadores de Free Fire Então antes de tudo, já que ele abriu pra você deixar o like nesse vídeo que é muito importante Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Pra me trazer mais vídeos irritando as pessoas aí no Free Fire E comenta de que forma eu posso irritar as pessoas aqui no jogo, fechou? Outra coisa, segue no meu Instagram que tá aí na descrição E aproveita e deixa o seu like, não esquece do like Se inscreve aqui no canal que é muito importante E lembrando que, se vocês querem mais vídeos assim, comenta a hashtag Free Fire Pra me trazer mais vídeos assim E, mano, espero que vocês curtam esse novo formato de vídeo aqui que eu tô trazendo no canal Porque é algo novo aí que eu acho que vai ficar da hora Então já deixa o like E lembrando, eu faço live todos os dias na StreamCraft Link tá na descrição, passa lá e me segue pra você não perder nenhuma das minhas lives É sério, não perde nenhuma das minhas lives Porque eu lá jogo Free Fire, lá jogo Manifra, eu jogo várias coisas lá E eu converso bastante com vocês lá nos vídeos, fechou? Então, fiquem ligados, é isso, querido Fala pra esse vídeo aí, mano, porque, olha, sério Eu já gravei esse vídeo Eu já gravei, eu tô gravando isso aqui depois E, mano, o bagulho foi insano Então, assiste o vídeo até o final e bora Oi, moço Corre Moço, eu não sei jogar isso aqui não Me ensina Por favor, sabe? Não, não ensinei não Nossa, moço Mas, mal, peraí Ó, onde é que cai? Onde é que você vai cair? Eu sei que tem que cair Me falaram Ah, você escolheu Não, mas isso é bom, não sou não Fala logo Meu Deus do céu Tanto faz, moleque Nossa, mano, você tá estressado Hoje é Ó, sabe o que é bom pra passar? Tordinho Tordinho é bom Eu tomo sem agitar Pra me ficar loucão Aí fica Não, quem tá fazendo tordinho é negro Nossa, moço Não precisa fazer assim não Ó, cai aqui, ó Em cacatua Eu vou cair Tá, tá Você é pior que eu, moço Você é um noob Você não sabe jogar não, né? Cai Seu pratina Seu bronze Você é bronze, sabia? Não É, você é burro Sabia? Isso é feio, moço Ó, sem respeito, hein? Não Você não sabe jogar Moço, você não veio Você me deixou só E agora? Ah, eu não gostei Nunca ia comer, não Olha, moço Não fala isso, não Coisa feia Você fica falando essas coisas De negro Olha Não pode falar essas coisas, não Meu papai me falou isso Ah, pois eu falo Cara, não pode falar, não Porque isso é É pré-cheio É pré-conceito Sabia? Que pré-conceito Que, né? Olha, não fala isso Moço, tem outro cara aqui Me ajuda Eu tô com medo Não, mas a gente Tá jogando esquadão Derrubei, moço Eu sou bom Você não é bom, não Sabe por que? Você não sabe jogar Se você souber jogar Você era bom Você é bom Você me respeite Não, eu sou melhor que você Eu que eu comecei hoje Eu sou noob Noob do joquinho Sabia? Eu jogo Minecraft Você joga Minecraft? Não Minecraft é jogo de viado Ah, moço Não fala isso Que você Você não pode falar Do seu jogo Eu jogo o que? Eu se respeito Mas eu jogo Minecraft Não sou Sabia? Você é assim? Não sou não Sua mãe não me falou isso Na hora que eu falo Respeita, moço Você tá fazendo O que você tava falando Com quem? Moço, você tá longe de mim Você não vai vir pra cá, não Eu sei Eu tô no mapa Você é burro Você é pior que eu No jogo Meu Deus do céu Eu pensei que eu ia cair Com um profissional Com o Piozinho Ou então com o gato lá Você sabe quem é o gaúso E o Piozinho? Não sei Não quero saber Nossa, você sabe quem é eu? Não Eu sou o Dineu Você sabe quem é o Dineu? Sim, eu sou o Dineu Ô moço Você me ensina a jogar Isso aqui todo dia? Você joga comigo mais Não, porque eu tô morrendo Me adiciona Hã? Não Me adiciona no jogo, moço Pra gente jogar outros desses Vai, moço Eu sei jogar Olha, eu te ajudo Você não sabe Você é noob Sabia? Você é ruim Já lhe falaram que você é ruim Nisso aqui? Moço Moço Moço, fala comigo, moço Por favor, moço Moço Fala comigo Por que você tá calado? Porque eu não gosto de você Nossa, moço Você não gosta de mim Por quê? Eu tô indo Eu tô indo Eu tô Não sou negro não, moço Para Coisa feia Olha, eu vou aí, tá? Pode vir Eu vou morrer Você vai morrer, moço Não era você que é profissional no jogo Que tava falando aqui no... Ai, moço Tô me atirando Socorro Moço Me ajuda Você é bosta, mano Caraca Você só sabe falar coisas erradas Sobre as... Ó Ó, ó Eu sou bom Você não é bom Olha lá Eu matei um cara, ó Matei dois já Porque eu sou bom E você não é bom Você só sabe ficar xingando as pessoas Falando de coisas preconceituosas Você tem que... Que preconceito que eu... Moço, o seu microfone tá baixo Você tá falando da onde? Da prisão, né? Não Ah, porque é o lugar que você merecia estar, sabia? Porque você aí é racista Não sou racista É sim Não sou É sim Não sou É sim Você é escroto Eu vou falar pra todo mundo lá da minha salinha E de todo mundo que joga Minecraft comigo Que você é um cara mau Pra ninguém jogar com o Shazam Você Moço, eu não tô te ouvindo Eu não Moço, eu não sei Cadê eu vou... Moço, te lotado de jeito aqui, ó Matei outro Moço Ai, meu Deus Você tá chegando Você tá chegando, moço Moço, tá lotado de jeito aqui, moço Olha, eu tô fazendo a limpa, moço Ai Moço, eu sou bom, sabia? Não Por que não, moço? Por que você não fala que eu sou bom, hein? Olha, eu já fiz, matei mais que você Ó, matei outro Moço, eu jogo muito isso aqui, sabia? Sabe por que eu jogo muito? Porque eu sei jogar com as pessoas Eu não fico xingando as pessoas Falando que elas são... São... São outras coisas Você xingou, homem Você xingou sim, eu Você xingou eu sim Você xingou Não, moço Para de falar essas coisas Moço, vem jogar aqui, ó Vem pegar arma boa Pra você matar todo mundo Ai, você tá aqui, ó Tá vendo? Você é ruim Usa kit, você burro Você é ruim, mano Nesse jogo Você não poderia estar jogando isso aqui, não Sabia? Vai jogar Minecraft Lá é fácil Sabia, moço? Mano, você tá estressado comigo? Não gosto dele Eu não sou, não Eu não sou negro E você também não pode falar essas coisas Porque você tem que aceitar as pessoas Do jeito que elas são Entendeu? Nossa, você é chato Moço, eu jogo melhor que você Você sabia? Moço O seu nome é como? Irineu Não, Irineu não Irineu é aquele que você não sabe Nem eu Seu nome é É Shazam mesmo? Shazam? Não E por que você colocou? Não, mas não é só assim Você tem que falar Por que você colocou, moço? Mas não é por que você 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 Você colocou assim É... Shazam É... Da África do Sul Eu sou O meu papai falou Que eu sou legal assim Ele falou Que ninguém Ninguém pode reclamar de mim Olha o cara lá, moço Mata ele Você tem que matar Você parece que é burro Depois fala que eu sou ruim Depois fala que eu sou ruim no jogo Falou que eu era noob Olha lá, ó Vou matar ele Olha lá, moço Sou bom, meu irmão Você é ruim, moço Você não sabe nem atirar, parece Você parece que não veio do... Você parece que não veio lá do... Sei lá da onde Moço Me ajuda aqui no jogo Você é ruim Eu tô aqui, nego Me respeita Eu tô respeitando Mas você é ruim Tô falando a verdade Se você fosse bom Eu estaria falando que você era bom Mas você não faz nada no jogo Você só nasceu aqui pra atrapalhar mesmo Pode sim Você pode jogar Moço, tem outros caras aqui, moço Me ajuda Moço Usa kit, moço Aí, ó Você vai morrer Você vai ver Olha, moço Eu vou matar um cara, ó É assim que mato, ó Ó, moço Você tem que vir assim atirar nele, ó Você não sabe fazer isso Eu sou bom Mas você falou que eu não era bom Você lembra disso? Eu lembro Sou bom sim Me respeita Mas você não tem que observar Você tem que jogar Moço, você tá falando de Nárnia É o quê? É porque sua voz é baixa É assim Você não sabe falar alto Não bota a boca no microfone E grita, moço Você é engaçado, sabia? Você joga Minecraft não, moço? Vamos jogar um dia Não é, não E por que você joga? Joga assim Isso aqui não quer falar Você é um Então você tá fora do armário Moço, me ajuda Moço, eu tô maturando aqui Moço, sai da minha frente Você é burro Isso é ruim, mano Matei, moço Tá vendo? Ele derrubei Agora é só ir matar lá ele Ele tá no chão Faz alguma coisa de útil E mata ele, moço Boa Fez alguma coisa de útil Cara ruim Moço, tem 18 pessoas vivas ainda, moço Você não é o prozão? Sou prozão Mas senão Ele não sabe jogar Moço Você vai parar de xingar as pessoas Que tem a cor de pele diferente? Eu não Não sou racista Não, sim Você é Você tá xingando todo mundo Você falou que não ajuda Neguinho Você é o cilírio Da Maria Joaquina, né? Eu vou falar pra todo mundo Quem é você Moço Moço Meu jogo crashou, moço Ai, meu Deus Mas, gente Esse foi o vídeo, mano Meu jogo crashou do nada Tipo, o cara era muito Muito, sei lá, mano O cara era racista Tava xingando todo mundo E, mano Eu fiquei de cara Com esse cara que eu encontrei Aqui no Free Fire, mano Eu juro Eu nunca imaginei Encontrar um jogado assim O cara começar a falar de negro Que nem ia ajudar Porque eu era negro Começa a falar do Minecraft Mano, sério, mano Que cara escroto Mas, gente Deixa o like nesse vídeo Quem é contra o racismo E quem joga Minecraft também E, mano Sério Vamos eliminar essas pessoas do mundo Deixa só lá É que se inscreve aqui no canal E, mano Nada Mano Sério Racismo zero Nunca, mano Você pode ser racista Preconceituoso Com outra pessoa Fechou? Então, espero que vocês tenham curtido Não deu pra continuar o vídeo Porque o meu jogo fechou Simplesmente Mas, mano Eu achei tão da hora Tá ligado? Eu era pra irritar o cara E o cara começou a me xingar O cara todo preconceituoso Mano Então Eu achei da hora o vídeo Então Desculpa não ter continuado Porque eu acho que eu ia ganhar Aquele jogador Eu tava jogando bem Tava jogando bem Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Aquele abraço Valeu Falou E eu fui